Olá, tudo bem pessoal? Sou Estevão Damaço, diretor de jornalismo aqui da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. E a partir de hoje, você terá nas redes sociais da EBC o Minuto Brasil. Trata-se de um resumo dos principais assuntos que serão acompanhados ao longo da semana ou durante o dia pelas nossas equipes da Rádio Nacional, da Agência Brasil, das redes sociais e também da TV Brasil. Hoje eu destaco para você, por exemplo, que, obviamente, nossas equipes vão continuar acompanhando de perto os desdobramentos da tragédia da mina da Vale do Rio Doce, lá em Brumadinho. Foram mais de 300 pessoas desaparecidas e isso, obviamente, continua na nossa pauta. Estamos também acompanhando a cirurgia do presidente Jair Bolsonaro no Hospital Albert Einstein. Ele está, neste momento, submetendo a uma intervenção cirúrgica para retirar a bolsa de colostomia. Outro tema interessante na nossa pauta, o Dia de Combate ao Trabalho Escravo. Nós vamos acompanhar todos os eventos que marcam essa data. E, para finalizar, estamos aí a menos de uma semana da volta dos trabalhos do Congresso. Como estão os preparativos, os bastidores, das disputas pelas mesas diretoras da Câmara e do Senado? Enfim, fique conosco, fique aqui na EBC, que tudo isso e muito mais você vai acompanhar ao longo desta semana. Boa semana a todos.